É um tempo assim de a gente se conscientizar mais, viver mais o amor, a fraternidade, ter mais convivência com nossos irmãos. A celebração, a comemoração dos últimos acontecimentos da vida de Jesus. Ele que passou toda a vida, principalmente os últimos três anos de sua vida aqui na Terra, se preparando para confirmar a fidelidade dele ao Pai. A equipe do Portal Mais PB veio às ruas de João Pessoa para saber do Pessoense qual o significado da Semana Santa. A data é lembrada 40 dias após o Carnaval e celebra a morte e ressurreição de Cristo. A Semana Santa, eu não digo propriamente um evento, porque evento parece algo festivo, algo profano. A Semana Santa representa a paixão de Cristo, Cristo sendo imolado por nós, pelo pecado do mundo, porque Deus mandou o seu Filho único vir ao mundo, tomar forma humana para vencer o pecado. Semana Santa, porque nesta semana se celebra a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis aí os maiores mistérios da fé cristã. Toda a liturgia da igreja bebe da liturgia desta semana. Esta semana é uma semana de entrega. Nós devemos nos entregar aos nossos irmãos, à fraternidade, ter mais paciência com nossos irmãos, mais carinho, mais amor, mais joelho no chão, muito amor, muita paciência. E sem isso a gente não chega lá nunca. Sem Deus ninguém é nada. A celebração, comemoração dos últimos acontecimentos da vida de Jesus. Ele que passou toda a vida, principalmente os últimos três anos de sua vida aqui na Terra, se preparando para confirmar a fidelidade dele ao Pai. A Semana Santa começou agora, no Domingo de Ramos, quando nós católicos celebrávamos o Domingo de Ramos, justamente comemorando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Assim começando a Semana Santa, hoje mesmo, quarta-feira de trevas. Por que quarta-feira de trevas? Porque neste dia, Judas, que foi apóstolo de Jesus, traiu Jesus. Então, traição, a hora das trevas. Amanhã, nós teremos a quinta-feira santa, com a celebração da instituição da Eucaristia, a celebração do Lava Pés, com a instituição do sacerdócio no Novo Testamento. Sexta-feira, às três horas da tarde, a celebrar para a liturgia da Sexta-feira da Paixão. E no sábado, o sábado de Aleluia, sábado de Ressurreição. E no domingo, o primeiro domingo da Páscoa. Então, Semana Santa, justamente pela Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo. Morte e Ressurreição de Jesus Cristo.